Olá, Jubinha de Leão! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim! A Jubinha tava metalada aqui, ela tava comendo. O que tá comendo? Ela tá comendo bombom aqui. Hoje a gente vê aqui o pós-culto, né, Jubinha? Pós-culto de sexta-feira. Rafa, vamos pra casa do Senhor, agradecer. Nós vemos hoje, vamos fazer um cachorro quente aqui nessa noite de sexta-feira, né, Jubinha? Com uma participação especial diretamente. A casa tá cheia hoje, mas deixa eu mostrar o que tá acontecendo aqui hoje nessa sexta-feira. A Jubinha faz o quê? A gente tá com a Nath, sim, dá like, compartilha com seus amigos, seguindo a gente nas redes sociais. Isso, o discurso desse é bom cachorro. Bora mostrar o povo, que o povo tá ali, ó. Tudo trabalhando ali, passa aí o cachorro quente, né? A galera aqui, ó, tá tudo trabalhando aqui, ó, se cascando batata. Aqui o Matem-MT falou pro pessoal aí, Amazô. Oi, pessoal! Ai, tá com vergonha, tá ficando vermelha. Vergonha, vergonha, só do Matem-MT. Ai, tá com vergonha, não. Aqui, a muda. Seu Gustagol, que todo mundo já conhece o Gustagol. Senhorita, senhorita... A Jubinha. Aqui, minha sogra, Dona Luísa. Olha lá o pessoal, Dona Luísa. Oi, pô! Tá vendo que tá a Dona Luísa dando nosso cachorro quente aqui, né? Quando a gente for lá fazer essa folia lá com ela também. Aqui tá o seu José, obrigadinho. Ele tá com vergonha. Dona Antônia... Seu Július, né, tá aqui falando com a maninha. Fala oi, seu Július. Não tem vergonha, gente. Dona Antônia aqui, ó. Minha mamis. Tá aqui, ó. Também, tá esperando. Falou oi. Aí, ó. Aqui, pessoal. Desconsidera a bagunça aqui, ó. Já tem aqui o colchão aqui, ó. Vamos fazer hoje uma campadinha aqui. Ah, tia, não apareceu. E o Miguel aqui, ó. Quem sabe, né? Ah, tia. Cadê o Miguel? Aqui. Pera aí, a tia tá ocupada. Vamos esperar. Bebê. 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 Aqui, o Júlia não muda e o Gustavo brigando por causa do bebê. Meu Deus. Bom, Deus. A tia falou hoje. Miguel, fala oi, Miguel. Ei. Tem que falar, se tu corre, deixa eu aqui. Aqui, ó. Ah, Deus. Aqui, já descascaram as batatas. Vamos ferver aqui o molho aqui. Já tem a cebola aqui, ó. Cebola? Cebola. 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 Olha, pessoal. Vai ser acampamento aqui hoje. Tá de corte ali, ó. Falando com ela, a fortiga da tristeza. Ela gosta tanto. Ó, já me deu uma portada de geladeira aqui agora, gente. Vou botar os cálidos. Olha, olha, olha. Aqui está a tia cortando os tomates pra ela e a muda. Ali está o Miguel, ó. O Miguel não tá deixando nem a tia cortando a pia mais, ó. Aí, aqui, já tá o purê. Desconsidera aqui a coisa que eu sujei o fogão. A salsicha. A cebola. Que a tia vai fazer a saladinha. A muda de novo. Aí, aqui tem o pão. Ketchup. Ó, ketchup. A maionese. Quero, quero. É uma chips. Pão de sal. Pão de coisa. Esse aqui também é da muda. Porque ela gosta de botar milho. E gosta de colocar ervilha. Esse aqui é o docinho do Gustavo. Que ele não tem, faz parte do cachorro quente. Tá ali o seu Gustago e a Júlia. A Júlia tá com sono. Todo querendo dormir já, ó. A muda aqui, ó. A muda ali, ó. A muda tá com saudade de mãe. A mãe tá com os olhos de sono. A mãe também. O pai tá aqui cochilando. Tá com soninho. Ô, Deus. Tá bom. Ó, a Júlia já tá pronta aqui, ó. Nós vamos comer. Aqui, ó. A Júlia já tá comendo. A tia também é a muda. A tia também é a muda. Vamos comer aqui, ó. Já tá tudo aqui. A Júlia tá comendo. Ali, tá comendo lá. A Alita vai comer também. Vamos todo mundo comer agora. Bom, já tá todo mundo aqui já batendo aqui um rango aqui do cachorro quente. A avó Rubinha, papai Rubinha. A Rubinha já comeu uns 10. Né, Rubinha? Mentira. Agora eu vou comer também, né? Bom, pessoal. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? A muda ali, ó. Fazendo um raio pra gente. Nosso vídeo de hoje comendo cachorro quente. Depois do pós-culto da sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.